Oi, gente! Amores! Sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darylis, você está no canal Filha de Pai Famoso. Pessoal, estou numa animação aqui muito grande, porque os presentes estão chegando. Os presentes estão chegando, que eu comprei com o meu próprio dinheiro, porque eu sou assim, eu trabalho e eu compro, né? E com o dinheiro do meu trabalho, eu comprei muitas coisas. E eu vou mostrar tudo para vocês. Eu estou começando a colocar aqui em cima da mesa. Nossa, mas tem muita coisa, né? E não cabe tudo. Aí eu estou mostrando aos poucos. Meninas, olha só que coisa mais linda. Olha esse corpete atrás. A cor dele, gente, que coisa linda. Para quem gosta de marrom, né? Mas eu gosto. E outra coisa, ele é medieval. Olha que lindo esse corpete, gente. Olha esse tecido. Olha esse tecido. Parece... Como que eu posso dizer? É... É cortina. Não parece cortina ou estofado? Uma coisa assim. Gente, ele é lindo. Olha os detalhes. O babadinho dele. Esse aqui é o presente número 1. Esse aqui é o presente número 2. Ó, vem luvinha, meus amores. Vou colocar luva no Natal, gente. Luvinha, porque eu sou... Eu adoro luva, né? E vem o vestido. Para você colocar junto. Então, você põe o vestido e as luvas. Esse aqui é o presente número 3. Que eu vou mostrar para vocês também. Estou fazendo só uma prévia rapidinho. Não vou mostrar nada agora. Eu vou abrir todos os presentes primeiro. Vou olhar tudo com calma. E aí, eu mostro para vocês direitinho. Por enquanto, aqui só está a baguncinha na mesa mesmo. Essa caixa linda da Boticário. Que eu amei. Eles mandaram isso aqui, ó. Vem o sacolinha para mim dar de presente para quem eu quero. Esse creme lindo, Nativa Spar. Gente, esse creme é de ameixa com óleo de quinoa. Meu Deus, eu fui ver o cheiro. Isso é tão cheiroso. Ele fica 24 horas hidratando e 24 horas perfumado no corpo. Temos aqui o creme da Florata. Florata em blue e creme hidratante corporal. Ele é perfeito para depois do banho. Você usa ele com a pele úmida. Depois que você sai do banho, você coloca ele. E vai, meu amor, ser feliz. Vai ser feliz. Que você vai ver que vai dar tudo certo. Sua vida vai andar. Temos esse aqui também, ó. Que é o Cuide-se Bem. Que é o Nuvem. O Nuvem, ele tem um cheirinho muito gostoso de banho. Ele tem perfumação na medida certa. E absorve rapidinho. 96 horas de hidratação. E é com nova fórmula da Boticário. Gente, muito lindo. Eu amei esse kit da Boticário. Só esse aqui, ó. Só essa caixa aqui foi R$169,99. Só essa caixa. Fora os outros, tá? Porque a Boticário é caro. E detalhe, ainda tem as maquiagens que eu preciso mostrar para vocês. Batom da Boticário. Essas coisas meio carinho, né? Mas vale a pena, né, gente? Natal é uma vez só. E a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso. Eu trabalhei o ano todo. Fiquei guardando o meu dinheirinho. Para eu poder comprar finalmente as minhas coisas. Ó, é... Florata. A gente vai abrir junto essa caixa aqui em breve. E aí eu vou mostrar para vocês o kit completo da Boticário, tá bom? Então, não esquece de deixar o like. Ativem as notificações. E feliz Natal por enquanto... Ah, esqueci de mostrar isso aqui, gente, ó. Esse daqui... Deixa eu mostrar para vocês. Ai, meu Deus. As luzinhas aqui. Ó. Esse aqui é o Miracle. Ó. O Man Hair. Qualidade de cabelo humano. Miracle. É o... A marca Cell. Gente, essa marca... Essa cor de cabelo é linda! É T4-613. Meu, ele é muito lindo. Ele fica... Nas pontas ele fica loiro. Ele não é loiro. Mas nas pontas ele fica loiro. E ele fica esse modelo aqui, ó. Aqui atrás a gente tem como utilizar ele, né? Ele tem a recomendação de como você vai lavar a sua fibra. O pente que você pode estar utilizando. O shampoo, o condicionador, tudo. Porque tem gente que acha que quem põe aplique no cabelo não lava o cabelo, meu amor. Você tá por fora. Você não entende nada de aplique. Pelo contrário. A gente cuida muito mais do cabelo do que uma pessoa que não tem aplique. Então, isso não é verdade. Porque hidratação. A gente tem que ficar gastando dinheiro com produto caro. O shampoo é mais caro. O condicionador é mais caro. E quando você tem o cabelo que você não usa aplique, você compra a Darlene mesmo. Usa a Darlene e acabou. Agora, quem tem aplique, não. Ixi, tá sempre indo no cabeleireiro. Tem que fazer hidratação. Tem que trocar. Tem que fazer progressiva. Tem que fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, você tá sempre cuidando. E eu vou mostrar pra vocês depois ele. E vou mostrar também colocado, tá? Essa daí vai ser a próxima resenha do nosso vídeo. Vai ser falar um pouquinho sobre cabelo. Então, gente. Tô feliz aqui com os meus presentes. Não tem muita coisa por enquanto. Mas, logo mais, vai ter mais. Tá bom? Beijo. Não esquece de ativar as notificações. Deixa o like, tá bom? Pra você, pra mim continuar. Mostrar a segunda etapa. Porque você que é curioso, eu sou curiosa. Gosto de ver tudo. Então, se você é curioso. Depois eu mostro pra vocês as outras etapas do vídeo. Porque tem bastante coisa. Eu vou encher a mesa aqui, meu amor. Os presentes só estão começando. E o Natal também. Feliz Natal pra todo mundo. Beijão. Fiquem todas com Deus. E tchau. 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 E tchau. E tchau. Obrigado.